E aí eu comecei a procurar pessoas que trabalhavam com plataformas digitais. Contratei algumas pessoas, mas vi que eu precisava de me profissionalizar. Algumas pessoas não faziam o trabalho, não errado, mas não do jeito que eu queria. Foi onde eu procurei fazer um curso de marketing voltado para a plataforma digital. Um curso online, foi um curso de mais ou menos uns dois meses. A ideia de fazer um curso online nunca me caiu muito bem. Sempre tive muito receio. Até eu ter com o responsável pela Nabor Social um contato direto pelo Instagram, pelo telefone. E ele me dá uma assessoria de alguns dias. E mostrando o que a empresa seria capaz de fazer na minha vida profissional em internet. Estudava meia-noite, uma hora da manhã, a hora que me cabia, era a hora que eu fazia o curso. Todos os dias eu entrava em contato, eu mandava mensagens. Tanto eu quanto os responsáveis pela empresa. E me valeu muito a pena. O meu foco é onde eu moro, no Espírito Santo. E a plataforma digital e o estudo que eu tive, eu consigo focar em ter esse cliente. Hoje eu consigo delegar a função para quem eu quero que faça um trabalho para mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho